Oi pessoal, Renan aqui da Móvel Ivete. Automatizamos nosso WhatsApp. Assim fica mais fácil acessar laudos dos exames e agilizar o agendamento para os seus pacientes. Veja como é fácil. Esse é um tutorial sobre como utilizar o WhatsApp automático para agilizar o atendimento da central da Móvel Ivete. Então a gente começa mandando um oi para o número da central de agendamento. Logo em seguida, entra o atendimento virtual e manda uma lista de opções. Então aqui, pelo atendimento automático, a gente consegue solicitar um laudo e pegar o resultado, agendar um exame e, por último, falar com o atendente. A gente deixa para clicar nessa opção de falar com o atendente exclusivamente quando o que a gente precisa não é de um laudo e não é agendar um exame. Hoje o que a gente vai mostrar aqui é como agendar um exame. Então eu vou clicar na bolinha em frente ao agendar o exame e vou enviar. E aí o atendimento virtual vai me solicitando novas informações. Aqui ele não reconheceu o meu número. Alguns números já estão registrados no nosso sistema e esse passo pode ser pulado. No meu caso eu vou colocar o CNPJ da empresa. Agora ele vai localizar a minha empresa e vai perguntar qual é a data que eu quero agendar o exame, tá? Se eu tenho uma data, eu vou seguir o exemplo, né? Dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano. E se eu não tenho uma data específica, eu vou escrever livre. No caso, eu vou colocar uma data aqui para agendar um exame. Então lembrando sempre que o ano tem que ser em quatro dígitos. Na sequência, ele vai me perguntar qual exame que eu quero agendar. Então vamos supor que eu quero agendar um eletrocardiograma. Eu clico na bolinha na frente do eletro e envio. Ele reconheceu o eletrocardiograma e vai me perguntar se eu quero agendar algum outro exame. Deseja adicionar mais um exame? Eu vou colocar sim. Eu vou pedir para agendar também um ecocardiograma. E ele vai me dar novamente a lista de exames. Eu clico na lista de exames e vou na frente do ecocardiograma, clico na bolinha e envio. Ele vai me perguntar se tem mais algum exame que eu quero agendar. Dessa vez eu vou colocar aqui não, não quero mais agendar nenhum exame. Então agora ele entendeu quem é o cliente, qual exame que eu quero marcar e a data do meu exame. No caso, esse horário a gente está fora do horário de atendimento, mas do contrário, a gente receberia uma mensagem que os nossos dados estariam sendo enviados para o atendimento humano e a partir de então, uma pessoa humana ia dar continuidade ao agendamento. Esse é um tutorial de como solicitar laudo para a central de agendamentos através do WhatsApp automático da MobileVet. O primeiro passo é mandar uma mensagem para o número de telefone da central de agendamento. Na sequência, vai entrar o atendimento virtual e vai passar uma lista de opções. A primeira opção é a solicitação de laudo, é só clicar na bolinha e enviar. O número já pode estar em nosso cadastro ou não, e aí é solicitado o CNPJ ou CPF da clínica ou veterinário responsável. Agora, o atendimento virtual vai perguntar a data que o exame foi realizado. É necessário colocar o dia em dois dígitos, o mês em dois dígitos e o ano em quatro dígitos. Não esquecer das barrinhas. Agora, para esse dia, ele encontrou mais de um exame. E você tem uma lista de opções de exames que foram feitos nesse dia. Eu tenho o exame do ROC, eletrocardiograma e do ROC e telirradiologia. Eu vou selecionar o exame de eletrocardiograma. Pronto. Agora, se eu clicar em cima desse link, eu já consigo pegar o laudo. Aqui está o laudo. Aqui eu precisava. Aqui está o laudo. Aqui está o laudo.